A NASA não é a única agência espacial a realizar missões de tirar o fôlego em outros mundos. E, pessoalmente, uma das missões mais impressionantes foi a missão Rosetta Philae da ESA ao cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Esta missão permitiu nos ver de perto um cometa, um visitante originário do cinturão de Kuiper, o distante cinturão de cometas e asteroides encontrado além da órbita de Netuno. Foi também uma missão inovadora no modo como foi capaz de pousar uma sonda na superfície e interagir diretamente com os materiais encontrados no cometa. Suas descobertas foram vastas e impressionantes, e nos deram uma visão dos confins do nosso Sistema Solar e de como ele se formou, e o mais importante, se os cometas contribuíram de fato para a formação da vida na Terra. Mas nem tudo ocorreu conforme o planejado com essa missão. Esperava-se que Philae, o módulo de aterrissagem da missão, realizasse experimentos científicos na superfície do cometa por cinco meses, mas não conseguiu nem chegar perto disso. Então, o que deu errado? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil, e juntos vamos descobrir tudo o que aconteceu com a missão Rosetta Philae em torno do cometa Shurimov-Kerasimenko. Como sempre, vamos começar logo no início da missão. A missão Rosetta Philae foi lançada no dia 2 de março de 2004 a bordo do foguete Ariane 5 da ESA. Ele foi inicialmente definido para ser lançado em 12 de janeiro de 2003 e tinha um alvo totalmente diferente. Mas o foguete Ariane 5 teve uma grande falha alguns meses antes com outra missão, e com isso todos os lançamentos foram postergados até que pudessem determinar e corrigir o problema. Uma vez no espaço, a espaçonave Rosetta teve uma jornada agitada de sete anos em seu caminho para o cometa. Como costuma ser o caso com missões para o Sistema Solar Externo, foi necessária alguma ajuda da gravidade para chegar tão longe. Ela sobrevoou a Terra em 2005 e em seguida sobrevoou Marte em 2007. Este sobrevoo de Marte era muito arriscado. Seria apenas 250 quilômetros acima da superfície de Marte. Além disso, durante este sobrevoo que durou 15 minutos, estaria completamente na sombra do planeta vermelho. E como a espaçonave era movida à energia solar, ela teve que entrar em modo de espera ou seus níveis de energia teriam sido perigosamente baixos. Esta parte da missão dependia das baterias da espaçonave como fonte de energia principal para se religar após o sobrevoo, algo que não fazia parte do projeto original. Também significava que nada poderia ser transmitido de volta para a Terra enquanto o sobrevoo ocorria. Então, os controladores da missão simplesmente tinham que esperar e torcer para que a nave pudesse se ligar novamente. Eles chamaram isso de aposta de bilhões de euros. Mas o sobrevoo foi um sucesso e a missão continuou até mesmo conseguindo capturar algumas fotos de Marte no processo. A espaçonave voou pela Terra uma segunda vez novamente em 2007 a uma distância de 5.700 quilômetros. Curiosamente, durante este sobrevoo, ela foi localizada e dada como um asteroide próximo à Terra e ainda adicionada ao programa de monitoramento Catalina Sky Survey como um asteroide de 20 metros com um potencial risco de impactar nosso planeta. Só alguns dias depois é que o erro foi descoberto. Voltando ao Sistema Solar com maior velocidade desde o sobrevoo, sua trajetória passou por 2867 Steins, um pequeno asteroide de 5 quilômetros no cinturão de asteroides além da órbita de Marte. A Rosetta fez um último sobrevoo sobre a Terra em 2009 que finalmente deu o impulso necessário para alcançar o cometa. Durante essa última etapa da viagem em 2010, ela passou por outro asteroide chamado 21 Luticia, que tem 100 quilômetros de diâmetro. Ver esses dois asteroides nos dá uma comparação interessante sobre asteroides e cometas porque como você está prestes a ver, eles têm uma aparência muito diferente. Depois de visitar 21 Luticia, a espaçonave entrou em modo de hibernação até 2014, até que começou a se aproximar do cometa de 4,5 quilômetros de largura, Churymov-Gerasimenko. Depois de uma série de queimas com os propulsores a bordo, eles alinharam a trajetória de Rosetta com a trajetória do cometa. Conforme Rosetta se aproximava, essas imagens fantásticas começaram a aparecer e surpreenderam a todos. O cometa parecia realmente ser um binário de contato, cheio de bordas irregulares e lados pontiagudos, penhascos, vales e fendas. Era um espetáculo de tirar o fôlego e foi realmente muito mais interessante do que qualquer um pensava anteriormente. Mas, ao ver essas imagens, os planejadores da missão pensaram coletivamente. Como vamos pousar uma sonda nesse lugar? A missão Rosetta-Philae tinha duas partes, o orbitador Rosetta, ou a nave-mãe da missão, e uma sonda muito menor, Philae. Os planejadores da missão queriam que Philae pousasse na superfície para examinar de perto os materiais que compõem o cometa com uma variedade de diferentes instrumentos científicos. Eles não podiam se dar ao luxo de vê-lo cair de costas ao pousar, correndo o risco de não fornecer quaisquer dados científicos sobre esse especial objeto celeste. Portanto, a primeira coisa que Rosetta fez ao entrar em órbita foi mapear a superfície incomum do cometa para encontrar o local de pouso ideal. Além da natureza não esférica do cometa, outro ponto a se considerar era a quantidade de liberação de gás em qualquer local específico. Algumas partes dos cometas são muito ativas, com muita água sendo ejetada para o espaço, especialmente quando o cometa se aproxima do Sol. Essa passagem de água para o espaço é o que forma a característica definidora de um cometa, sua cauda única. O pouso em um local de liberação de gás foi considerado muito perigoso para a saúde do módulo de aterrissagem Philae, então um local menos ativo foi escolhido. Assim, em 12 de novembro de 2014, Philae foi ejetado da nave-mãe Rosetta e começou sua descida em direção a essa seção do cometa. Philae foi equipado com dois arpões que deveriam ser lançados na superfície para impedir que a sonda saltasse com o impacto, já que a velocidade de escape do cometa é de apenas 1 metro por segundo. Para se ter uma ideia, se você estivesse na superfície do cometa, provavelmente poderia pular em direção ao espaço livre, pois a gravidade dele é muito fraca para te puxar de volta. Havia uma grande expectativa e nervosismo no controle da missão enquanto Philae descia, pois devido a todos os diversos fatores, havia muitas coisas que poderiam dar errado. Philae finalmente pousou na superfície e com isso enviou um sinal de pouso ao controle da missão para dizer que o trabalho foi bem feito. O que o controle da missão não percebeu naquele momento foi que seu pior cenário imaginado tinha acabado de acontecer. Os arpões a bordo não dispararam e, embora a sonda tenha pousado, ela imediatamente ricocheteou na superfície do cometa. Comandos foram enviados para começar a realizar experimentos científicos, mas Philae estava flutuando no espaço naquele momento. Houve uma grande confusão por um tempo até que eles perceberam que não havia pousado propriamente e ainda estava ricocheteando na superfície. Felizmente, a velocidade do salto foi de apenas 38 centímetros por segundo, o que significa que só subiu 1 quilômetro acima da superfície antes de eventualmente cair. Ao longo de duas horas, quicou três vezes antes de finalmente parar. Infelizmente, porém, estava bem longe de seu local de pouso inicial e veio parar aqui, em uma região que costumava ser obscurecida pelo sol, o que significava que rapidamente ficaria sem energia devido aos painéis solares não receberem muita luz. Por outro lado, foi de uma extrema sorte ter pousado da maneira certa para que ainda pudesse coletar pelo menos alguns dados científicos valiosos. Os controladores da missão de repente tiveram uma pressa em coletar o máximo de dados científicos possível antes que as baterias acabassem. Sua missão estimada de cinco meses repentinamente ficou encurtada para menos de 60 horas. Em 14 de novembro, a bateria foi drenada e a comunicação foi perdida. Surpreendentemente, em junho de 2015, com o aumento da exposição ao Sol devido à aproximação do cometa durante sua órbita, o pequeno módulo de aterrissagem em fila foi capaz de se ligar novamente e enviou um sinal de volta para Rosetta. Embora o sinal fosse intermitente, a sonda foi capaz de realizar um último experimento científico, que era perfurar a superfície do cometa e enviou de volta os seus resultados. Com o passar do tempo, porém, o cometa se tornou mais ativo à medida que se aproximava do Sol. Originalmente, ele liberava apenas 500 gramas de água e poeira por segundo, mas neste ponto, estava liberando 300 quilos por segundo. O que significava que, para se manter segura, Rosetta tinha que orbitar o cometa cada vez mais longe. Em 9 de julho, Philae transmitiu seu último sinal e depois ficou quieta para sempre. Não foi até setembro que os controladores de a missão finalmente encontraram o local de descanso final para Philae. Aqui você pode ver sua perna esticada. Saber onde o Philae pousou era importante, pois colocaria os dados científicos coletados em perspectiva. Então, o que Philae descobriu enquanto estava na superfície? Foi um bom uso dessas 60 horas? E o que dizer de Rosetta em órbita? Foi capaz de fazer algumas descobertas inovadoras? Bem, responderemos a essas e muitas outras perguntas no segundo episódio dessa série. Então é isso. O que houve de errado com a missão Rosetta Philae da ESA para o cometa Churyumov-Gerasimenko. Muito obrigado por assistir. Você gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder atualizações de vídeos novos. Já conhece nosso novo projeto chamado Giro Astronômico? Eu e vários amigos nos reunimos todos os domingos às 20 horas para bater um papo descontraído sobre notícias, curiosidades e projetos de divulgação científica de astronomia e fazemos uma transmissão ao vivo pelo YouTube pelo link que deixarei na descrição desse vídeo. Convido todos a participarem com suas perguntas. Um especial agradecimento aos apoiadores do Aston Brasil que ajudam em muito a manter esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.